Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos fazer essas lindezas. Bonequinha feita de fuxico. Simples de fazer e gasta pouco material. Sugestão de preço, de R$ 15,00 a R$ 18,00. Querem aprender? Bora ao passo a passo? Beijos, até mais! As medidas são dois círculos de 22, um círculo de 20, um círculo de 15, um círculo de 30. Na malha, vamos precisar de dois círculos de 5 cm e um círculo de 10 cm. Vamos alinhavar toda a volta e formar um fuxico. Pontinhos de vai e vem. Vamos puxar pra formar o fuxico. E vamos jogar essa linha lá pra trás, ó. Passar aqui no buraquinho. E vamos fazer o arremate aqui atrás, que é pra segurar esse fuxico, pra ele não ficar abrindo, tá? Todos alinhavados. O círculo de 22, que é pra base, a gente faz o alinhavo toda a volta e não fecha ele. Vamos pegar uma sacolinha, a areia, e vamos fazer uma bolinha com essa areia aqui. Fiz a bolinha, agora vou pôr na base, e vou fechar esse fuxico. Fechou, vamos fazer um alinhavo, o arremate. Feitinho aqui. A cabecinha, eu alinhavei o círculo toda a volta, enchi de fibra siliconada, deixei um espacinho pra colocar mais fibra por esse espaço, pra ela ficar assim, ó, bem durinha, tá? E as mãozinhas, a mesma coisa. A gente alinhava, e enche mais, fecha todinho, tá bom? Pra fazer o cabelinho, eu peguei a lã e medi aqui, ó, mais ou menos o tanto que eu quero. E vou dobrar assim, ó, vou dobrando, virando, e vou fazer 20 voltas. Feito as 20 voltas, eu já adiantei o meu aqui, vamos amarrar no meio e nas laterais. Vamos colar aqui, ó. Certo? Aí, colocamos um pinguinho de cola aqui. E vamos fazer isso, ó. Coloca aqui, ó. E vamos empurrar lá pra trás, porque aí a cola não vai sair aqui na frente. Tá, ó. E vamos passar um pouquinho de cola aqui. E vamos colar essas pontas. E vamos colar essas pontas. Pra fazer a franjinha, eu vou pegar a lã, três dedinhos, vou enrolar, ó, oito voltas. Amarrei, não muito no meio, tá vendo, ó. E eu vou colar aqui, ó. E vamos acertar todas essas pontas. Do cabelinho dela. E vamos... Eu já coloquei aqui, ó. Eu já coloquei aqui, ó, a franjinha e já adiantei o rostinho, tá? Usei tinta de tecido na cor preta, na branca, o blush, um pincelzinho pra fazer o... Passar o blush e uma caneta. Eu usei essa daqui, ó. É escolar, tá? E ficou desse jeitinho. Tem vários vídeos aí mostrando como é que faz rostinho. Por isso que eu não fiz e mostrei pra vocês, tá bom? Então, vamos montar agora. Vamos passar cola aqui, ó, e assim em volta, tá? Vamos pegar o círculo maior e vamos colocar aqui e ajeitar. Passa um pouquinho de cola aqui, assim, ó. Segura lá e ajeita. Vamos pegar o amarelinho de 22. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui. Podemos passar um pouco de cola aqui dentro, ó. Vamos pegar o de 15 e vamos fazer a mesma coisa. Assim. E vamos passar um pouquinho de cola aqui dentro. Ó. Desse jeitinho aqui. Podemos colocar mais cola aqui, ó. Pra dar uma sentada em toda a voltinha, tá? E aí, pegamos a cabecinha e vamos por aqui, ó. A mesma coisa. Passa, só que aqui, cuidado. Pra não exagerar na cola e manchar. Aí, faz a mesma coisa em relação ao cabelinho. Empurra lá pra trás e aperta. E aí, vamos esperar secar. Vamos pegar o chapéuzinho e colocar aqui, ó. Vê se cobrou tudo lá bonitinho. E vamos colar. Aqui eu coloquei uma florzinha. Vocês podem pôr um fuchiquinho aqui pra tampar aquela linhazinha que a gente arrematou aqui atrás, tá? E agora, por último, as mãozinhas. Coloca uma mãozinha aqui. Se vocês quiserem fazer aquelas mãozinhas de dedinho, dá pra fazer também. Mas eu acho que... Eu fiz assim, que vai ficar mais prático. Tá? Mas fica bonitinha da mesma forma. Passa a cola na mãozinha e vamos colar aqui, ó. Colei dois lacinhos pronto. Com a pedrinha aqui que caiu. E ficou assim a nossa bonequinha. Olha que coisa mais linda que ficou. Esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus!